O governador José Ivo Sartori recebeu nesta terça-feira a proposta para a criação do programa ProBioDigestores. O projeto foi elaborado pelo grupo de trabalho da matriz produtiva dos biodigestores, sob a coordenação da deputada estadual Zilabra Tembach. Participam do grupo representantes de entidades de ensino e pesquisa, instituições financeiras, representações da cadeia produtiva, cooperativas e indústrias de equipamentos. Nós queremos que haja um programa de governo colocando o biodigestor como fator de desenvolvimento econômico, nós queremos também que a lei que é específica para o biometano, ela se estenda ao biogás, nós queremos estímulos do ICMS, nós gostaríamos que houvesse estímulos às indústrias que fabriquem os equipamentos para que não precisemos importá-los e queremos que essa rede construída entre secretaria, governo e universidades seja cada vez mais fortalecida e institucionalizada. A secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini, destacou a importância dos biodigestores para os produtores gaúchos. Bem, é que nós temos aqui no Rio Grande do Sul cada vez mais produção de suínos, de aves e até, enfim, de leite e isso tudo gera dejetos que acabam contribuindo para a poluição ambiental e a contaminação do nosso solo. Então nós temos que buscar uma solução e a mais moderna, a melhor, é essa da biodigestão porque além de utilizar esses dejetos para geração de energia, que é uma energia limpa, que pode ajudar o produtor até em outras atividades que ele possa vir implantar, além disso diminui o problema do meio ambiente. Então é muito importante para o estado do Rio Grande do Sul e a Secretaria do Meio Ambiente está apoiando desde o primeiro momento que nós entendemos que se a gente não fizer alguma coisa, nós teremos até que, digamos, parar de autorizar novas criações porque com isso se aumentaria a geração de dejetos, poluindo ainda mais o meio ambiente. Então é estratégico para o Rio Grande do Sul que a gente dê seguimento nessa ideia que vai beneficiar todo mundo.